Fala galera, tudo bom? Eu sou o PS Renan. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft. E esse episódio vai ser especial porque acabou de sair uma atualização do Minecraft. A gente tá aqui na versão 15W31C. Acabou de sair uma atualização que é basicamente a versão 1.9 do Minecraft, só que ela ainda não tá bem testada. Tanto que eu esperei um pouquinho pra fazer esse vídeo porque eles lançaram a atualização na versão A e aí deu problema e já lançaram na versão B e a C quase que hoje. No espaço de um dia eles corrigiram tudo isso. Tem algumas modificações, vocês podem ver aqui um espaço pra colocar um escudo e na verdade o que muda no jogo agora galera é que a gente pode utilizar duas coisas na mão ao mesmo tempo. Então a gente pode colocar ali, eu coloquei a espada na minha outra mão e agora eu tô com a tocha na outra mão, olha só. Então eu posso utilizar a espada ou a tocha. Aqui no caso a gente só pode utilizar a tocha na outra mão se a gente tiver com uma picareta. Então ficou bem mais fácil da gente, por exemplo, tá minerando na caverna e aí clica já com outro botão e coloca a tocha. Então ficou bem mais fácil isso. Eles corrigiram também nessa... só nessa atualização de ontem pra hoje aí antes os itens não estavam conseguindo se juntar na segunda mão ali. Então, por exemplo, se eu colocasse igual eu tô ali uma tocha, se eu tentasse quebrar e pegá-la de novo ao invés de sair ali na minha mão esquerda ela vinha aqui no terceiro slot, né? Isso aí é uma das modificações, só que a maioria das modificações que aconteceram no jogo aconteceram no Nether, no Nether não, na dimensão final lá, no fim, né? E, como vocês sabem, eu tinha mudado lá daquela casinha que a gente fez lá no comecinho da série, né? Dessa segunda temporada a gente veio pra cá. Mas na primeira temporada a gente tava numa casa bem longe daqui, a gente tá aqui nos três mil blocos aqui, uns três quilômetros longe de casa, né? Então, é o que eu vou fazer. Eu vou pegar apenas alguns recursos aqui e a gente vai ter que voltar, galera. vou ter que voltar lá na nossa primeira base, porque a maioria das modificações aconteceram na dimensão final e é como a gente sabe que só tem três fortalezas no mundo inteiro que você, quando você cria, né? Vou pegar minhas batatinhas aqui. A gente vai ter que voltar lá na nossa base pra poder ir pra dimensão final, né? Eu vou levar minhas riquezas aqui, o que não é uma boa ideia. Eu nem sei se eu vou ficar lá. Vamos deixar tudo aqui, que talvez a gente vai voltar nessa base, né? Eu vou levar apenas o crânio do esqueleto Wither aí. Tem mais algumas modificações. Eu não tenho a lista completa. Eu até cheguei a ver a lista completa no site do Minecraft, só que eu não fiz uma listinha aqui pra apresentar pra vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... A gente vai dar uma volta lá, lá pelo Nether, a gente vai tentar voltar pelo caminho que a gente começou, que a gente tomou pra vir aqui, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como que tá a dimensão final. Uma das modificações também é que agora a gente pode fazer um caminho de grama baixo, usando a pá. Opa! É só a gente vir na grama aqui e abaixar ela com a pá. E dá um caminho bem bonitinho. Ele é um pouquinho mais baixo do que a grama, ó. Eu não sei se muda a altura. É, muda pouquinha coisa. Ele é 1 16 avos de altura do bloco normal, né? E fica bem bonitinho também você fazer um caminhozinho pra sua casa. Na terra não tem como, né? Então, algumas modificações são essas. Tive muita modificação na dimensão final, lá no fim, né? Que a gente fala. A luta com o dragão agora ficou muito difícil. Eu não lembro se vocês se lembram que eu tinha falado num episódio. Um pouquinho antes de zerar o Minecraft, eu falei pra vocês que eu queria fazer o mais rápido possível porque eles iam colocar essa atualização e a luta ia ficar muito mais difícil, né? Agora, se eu não me engano, tem... É... O dragão... Em volta daquelas... Como é que fala? Dos cristais que protegiam o dragão. Agora, tem... Cerca de ferro. Eita, pega! Hummm... Não acredito que eles estão bravos ainda. Caramba, eles estão vindo pra cá. Pera aí. Vixi... Caramba, eles estão bravos comigo. Amigo, mas por que eu não batei ninguém aqui? Vocês se lembram? Eu não tinha batado ninguém. Foi da outra vez, eu acho que tinha dado o pau, né? Tô ferrado agora. Pô, mas a gente veio aqui e a gente não vai desistir. Vamos voltar lá pra nossa... Pra nossa base original. Eu vou tentar, né? Me lembrar qual caminho que eu... É... Eu acho que eu tinha batido nele, sim. Tem até uma... Um pouquinho de... De pedra ali pra proteger, né? E eles estão tentando correr atrás de mim. O único problema, galera... É que eu não me lembro direito... Qual o caminho que eu tomei... Pra vir pra cá. E então, pra gente voltar... Ali tem um coisa de blaze. Uns blazezinhos voando. Já tem um porquinho doido pra vir atrás de mim, ó. Eu não me lembro qual o caminho que eu tomei... Pra chegar... Ah, sai fora, porco. Ai, que merda. Agora ele bateu em mim e eu tenho espinha na... Na armadura. Agora eles vão correr atrás de mim mesmo. Agora, ixi... Agora eu já... Me ferrei mesmo. Então, vamos continuar. Opa! Escreve do Wither. Vem aqui. Vem pra cá. Isso. Ai, caramba. Ah, outra coisa ali, ó. Olha, no canto... Ai, caramba. Agora eu vou ter que matar mesmo. Ixi... Agora já era, galera. Ali no canto da tela a gente pode ver o efeito, ó. De Wither. Parece que tá em inglês ainda, mas... A palavra em português é decomposição. E... Você fica tomando dano aí, né? Fica tomando vida. Tá travando um pouquinho. Não sei porquê. Eu acho que é porque eu tô... Gravando ao mesmo tempo aí que tô jogando, né? Mas não era pra dar isso aí, não. É o único problema, galera. É que eu não lembro... Em qual direção que eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que ir mais pra direção... Acho que zero, né? Deixa eu... Uh, caramba. Vamos tentar seguir. Eu... Eu tô mais vindo aqui no Nether também. Pra gente caçar um pouquinho daquelas... Daqueles esqueletos Wither, né? Que é a... A caveirinha preta lá. Pra gente poder pegar... A cabeça deles. E formar o novo chefe aí. Que é o objetivo da nossa temporada agora, né? Só que tem uma modificação bem legal nessa atualização também, galera. Eu poderia entrar num mapa aqui de... Um mapa de teste. Ou um ghast lá em cima. Caramba. Eu dei a volta da onde eu tava? Que porcaria! Acabei de dar a volta da onde eu vim. Ah, que droga. Eu vou ter que... Ver algum episódio que eu... Tenha alguma coordenada, pelo menos, da onde eu tava, né? Uh, sai fora, ghast. Sai! Uh! Ah, agora o... Ah, por isso que eu não tava conseguindo subir. Uh, é melhor eu ir embora. É... Uh, é só. Uma outra modificação também é que o dragão solta bolas de fogo igual o ghast. Eu só não sei se ele... Se essas bolas de fogo podem ser... É... Podem ser retornadas, né? Podem ser rebatidas por ele. Ou... Ou... Sai... Não, eu sou corintiano, cara. Eu sei que eu tô no meio dos palmeirense aí. Não é brincadeira. Eu sou corintiano, não. Eu nem gosto de futebol. Na verdade, eu sou palmeirense, mas não assisto jogo nenhum. Bom, vamos... Esquecer esse assunto de futebol. E concentrar nesses porquinhos aí que estão... Eles estão chegando um pouquinho perto demais, né? Deixando um pouquinho desconfortável aqui. Ih, eu já fiquei sem comida, caramba. Hum, não era pra bom ficar aqui no canto, não. Eu literalmente não tô sabendo onde eu tô. Deixa eu só... Nossa. Eles vão caçar eu mesmo. Ai, vai bater em mim. Ai, vai bater em mim. Bateu. Ai, deixa eu comer aqui, caramba. Agora vai vir porco de tudo quanto é lado mesmo. Eu não lembro se... Eu lembro que eu peguei um caminho dentro da... Da fortaleza. Ó o guest, tá baixinho, cara. Vamos matar ele. Opa. Ó, uma flecha só. Esse arco que a gente fez foi muito bom, hein? Ó, gota de guest, beleza. Lágrima, né, de guest. Vamos ver se a gente acha alguma tocha, alguma coisa. Eu vou aproveitar pra caçar as caveirinhas lá também, né? Mas a gente vai achar elas só no... Na fortaleza. Eu não lembro se eu fiz um caminho direto pelo meio da fortaleza. Pra chegar até nessa que eu falei pra vocês lá. Que a gente consegue encontrar uma linha de... De... De fortalezas uma atrás da outra, né? Só que agora eu não lembro se eu vim... Ô... Ixi. Ó a porcada vindo atrás de mim. Eu não lembro se eu vim... Daquele mar de lava lá. Ô... Ô caramba. Caramba, o esqueleto nem viu. Eu já... Desceu a lenha já. Vamos subir aqui. Ah, rapaz. Agora o esqueleto também, ele mostra que ele tá... Ele tá puxando a flecha, então ficou mais fácil... Saber quando você vai tomar a flechada, né? Ô, Guest. Sai fora com essas bombas, Guest. E a música, ó. É música de morrer. Ai, meu Deus do céu. Olha aí. Estamos no caminho final. Luta com o Guest. Cadê? Vem aqui agora. Dá uma flechada no meu lança-chamas, rapaz. Ah, a gente passou no meio de um caminho aqui. É, isso mesmo. Tô lembrando. Vamos tentar descer ali. Eu não lembro qual caminho que eu... Opa. Que eu usei pra chegar até lá, né? Acho que eu cavei um caminho no meio da... Dessa torre aqui. E a gente veio pelo... Como é que fala? É. A gente veio pelo mar de lava. Que é a coisa mais segura a se fazer, né, galera? Todo mundo sabe que um bom meio de transporte é andar no meio da lava aí. Olha lá. Não sei como é que eu não morri aquela vez que a gente veio por aqui. Bom, mas... Eu não me lembro qual a direção que a gente usou pra vir pra cá. E eu também não sei se o mapa modificou, né? Hum... E agora? Bom, eu não vou lembrar direito mesmo. Eu quero muito mostrar pra vocês as novidades desse... Dessa atualização. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair... Aqui. Vou ter que assistir um dos meus vídeos lá. Que eu pelo menos mostro... Olha a música aumentando de novo. Pelo menos mostra... Alguma coordenada, né? Lá no Nether. E aí eu tenho uma base de onde eu tenho que ir pra chegar... Na nossa base... Aqui no Nether, né? E depois voltar pra nossa base original. Bom, então... Se vocês esperarem um pouquinho aí... Eu vou dar uma olhadinha lá. E aí eu já volto lá no portal... Do Nether pra gente voltar pra nossa base original. Certinho? Então daqui a pouco eu já volto. Galera, vocês não sabem quanto que eu viajei... Pra voltar aqui pra nossa base... Antiga. Eu acabei de subir de lá de baixo... Acho que de... Mais de 40 blocos pra baixo aí... Lógico que eu andei mais de 400 blocos aí... Então daria mais ou menos quase um quilômetro aí... Uns 400 metros, né? Mais ou menos, mas... Deu quase um quilômetro aí de caminhada... Mais ou menos meia hora de jogo, galera. Só pra voltar aqui... Nessa primeira base nossa... Pra gente poder viajar lá pro... Pro fim, né? E eu ainda nem lembro se eu ainda tenho que... Que... Pra outro portal ainda... Mas vamos voltar direto na nossa base... Pelo menos pra gente rever os nossos velhos amigos lá... O de corrida... Ver como é que tá tudo lá na nossa base... Nem lembro se eu tinha deixado ele aqui também, né? Olha só que legal... Do jeito que a gente deixou... Só alguns zumbizinhos ali tentando visitar a vila nossa... A nossa maquininha de cana... Antiga, né? Que legal... Olha os coelhinhos aqui... Caramba, não sabia que tinha bastante assim não... Ainda tô travando um pouquinho... Mas tá tudo bem... Acho que é porque tá lendo o novo mapa, né? Demorou demais mesmo pra eu achar... Nossa base de volta... Ah, o Itoshinator... Ai, que legal... Vamos pegar um pouquinho do Itoshi aqui que eu tô precisando... Ó... Tecnologia boa é assim, ó... Funciona... Não importa o tempo que passa... Vamos aproveitar também pra fazer algumas... É... Poções de vida... Eu acho que é da melancia reluzente que dá, né? Deixa eu dar um... Eita, pega! Hum... Ah, esse daqui... É... O que caracteriza um bug ainda... Eles não consertaram... A textura da garrafa d'água... Então não tá aparecendo direito... Oh, e tá tudo como garrafa d'água, caramba! Eu tinha poção finalizada aqui... E essa aqui é... Garrafa d'água? Será que é só um bug? Deixa eu tentar pegar ela... Vamos colocar aqui, tomara que não trave o jogo... É... É... Ele quer tomar a poção, mas eu não sei se é uma poção ou se é... Água... Hum... Era só água mesmo... Que estranha... Nossa, eu perdi todas as poções que eu tinha feito então... É... Fazer o quê? O jogo dá problema também, né galera? Vamos guardar aqui o nosso... Nossa lágrima de gaste... Vamos pegar a melancia reluzente e fazer... Algumas... Poções de... De vida um pouquinho mais fortes, né? Deixa eu dar uma olhada aqui... Enquanto vai fazendo a gente vai guardar as outras coisas... Vamos deixar ele... Fazendo aí um pouquinho... Porque eu não sei como que vai ser lá nesse novo mapa... Eu sei que é bem legal galera... Tem monstro novo também na dimensão final... Opa, carvão... Pegar um pouquinho de comidinha... Acho que eu vou deixar aqui... Vamos guardar... Essas bugigangas aqui ainda... Opa... Trava não... Deixa eu ver onde que eu deixo minhas... Pedras do Nether aqui... Vou levar um pouquinho de... Madeira pra lá também... Nossa, eu tô com muita tralha aqui também no... No inventário... Mas não vou ficar organizando isso aí agora, né? Essa aqui é a... Da... Da parte subaquática lá que a gente tinha visitado, né? Ah, o nosso ovo de dragão... Então... Isso daí pelo menos não resetou... Bom, acho que eu não tenho mais nenhum material aqui interessante... Eu pensei que eu tinha mais pérola do fim... Mas a gente usou tudo pra... É... Pra fazer o que mesmo? Eu nem lembro... Eu acho que é pra chegar na dimensão final, né? Que tava mó difícil da gente chegar lá... Além de... Tentar matar os... Os Endermen... Não tava dando certo nada... Mas vamos fazer algumas poções aqui... Rapidinho... E a gente já parte lá pra... Eu acho que eu vou ter que pegar... Caramba, peraí... É mesmo... De corrida não tá aqui, né? Nosso cavalinho... Eu lembro que eu tinha que seguir... Nesse caminho aqui... E ir pra lá... Pra chegar na nossa base... Eu não sei se eu vou a pé... Nosso metrô ainda tá funcionando? Vamos dar uma olhadinha ali... Rapidinho... Peraí... Isso aí... Ah, tá funcionando ainda, ó... Vem... Passa... Vai e volta... Ó, legal... Bom, galera... Pra não demorar muito ainda... Eu vou... Esse episódio... Acho que vai ser um pouquinho mais longo... Mas... Eu vou aproveitar agora... É... Fazer as poções... E eu já volto lá na... Na nossa outra base que é... Na dimensão final... Olha só que legal... A poção de vida agora é roxa... Bem legal... Vamos colocar mais uma... Pedra luminosa aqui pra ela... Ser uma poção de vida número 2... Aí ela enche mais vida... Bom, então... Eu vou voltar lá... Na nossa base... Perto da dimensão final já... Bom, galera... Estamos de volta aí... Agora sim... Eu cheguei aqui na nossa base... Que tem... É a entrada pro... Pra dimensão final, né... Então eu gostaria de mostrar pra vocês... Algumas modificações aí... Olha só que legal... O mapa aqui da região... Tá na minha mão esquerda... Então ele fica como se fosse um minimapa aí... Do... Que tem muita modificação do Minecraft... Que coloca um minimapa na sua... Na... Na sua tela... E eu acho que essa implementação da Mojang aí... Ficou muito legal... Porque ele fica na sua mão, né... Você tá segurando o mapa ainda mais com a segunda mão... Então você pode ir explorando... E dando uma olhadinha no mapa lá... Olha que legal... É... Outra coisa também... Vou mostrar pra vocês... Essa flecha especial aqui... Que é chamada Spectral Arrow... Vamos colocar ela... Pra você atirar ela... Se você só tiver com ela no inventário... Ela vai ser atirada... Mas... Pra você atirar especificamente ela... Vamos colocar ela aqui... Na nossa mão esquerda... E agora olha só... Ela é uma flecha bem diferente da comum... Ela não... Não apenas mata, né... Não causa dano somente... Essa aqui vai ser uma boa flecha... Pra PVP... Eu vou tentar... Duro que tá muito longe... Eu tenho que achar um bicho mais perto aqui... Vou tentar achar algum bicho... Eu tô usando um arco mais fraco aqui... Porque o meu certamente... Iria matar... Se eu atirasse com essa flecha... Deixa eu... Será que eu... Acho que eu não vou matar o de corrida não, né... Vamos... Tentar acertar uma flecha nele... Olha lá... Olha só que legal... Então a gente consegue ver o nosso inimigo... Através da... Olha aí... O cavalo ainda mostra até a cordinha dele... Através da parede, ó... E esse efeito dura um certo tempo... E depois ele... Apaga, né... E pra fazer essa flecha... Eu vou mostrar pra vocês rapidinho... Já que é uma coisa nova, né... É... A gente utiliza uma flecha comum... E... Coloca em volta dela... Quatro glowstone... Essa é a receita... Por enquanto... Da Spectral Arrow... Ou flecha espectral, né... Vai ser o nome dela... Eu tô achando... É... Bom... Chega de bagunçar aqui... Vamos... Deixa eu jogar no chão aí... Pegar de novo... Vamos ver... Agora sim... Juntou... Chega de bagunçar aqui... Porque... Olha só... Eu voltei aqui na minha base... Eu tô cheio de item aqui ainda, ó... Tem bastante coisa que eu tinha deixado pra trás... Peguei aqui mais uma pérola do fim... E a pérola do fim vai ser bem importante... É... Pra gente tá lá no... No... Na dimensão final... Outra coisa também é que a... A... A pedra do fim aqui... Que a gente acha no chão lá das ilhas do... Do dragão... Ela vira um... Um bloco agora... Eu não sei se o bloco volta... O bloco não volta a ser terra de novo... Mas é um bloco... Diferente... Vamos colocar um em cada lado aqui... Ó... Gostei... Bem legalzinho... Vamos colocar mais um aqui... E é isso aí... É... Desculpem o barulho aí... Ao redor... Eu tô usando um microfone diferente... Vocês que me acompanham aí no Facebook... Já sabem qual que é... Mas é um microfone de captação bem melhor... Do que o microfone aqui do headset... Então ele deve tá captando o cachorro latindo aí... Vamos matar aquela ducha lá... Toma... Ó... Aí não pegou ainda... Tá achando que isso é quem, ó... Aí... Ó... Só clicando... Ai caramba... Tô atirando com a flecha... Tô atirando com a flecha espectral... Vamos acabar com ela logo... Aí... Bem melhor... Vamos pegar a nossa flecha aqui... Pegando fogo... Então a flecha espectral... A gente viu que ela não causa... Se ela causar dano... Ela causa bem pouco... É mais pelo efeito de... Poder ver através da parede, né... Bom galera... É a primeira vez mesmo que eu tô indo lá... Vocês estão descobrindo esse mapa aí... Junto comigo... Novamente, né... A dimensão final... Todo mundo sabe como é que é... Mas... É... Vai ter uma surpresa agora... Vocês vão ver... Então... 3... 2... 1... Uhul... Beleza... Uhul... Deu load rápido... É... Você pode fazer um creeper de pedra... E o dragão volta... Só que ele tá com muito bug ainda... Não é bom fazer ele não... Vamos deixar aqui... Vamos matar alguns... É... Endermen... Porque... Opa... Morre... Morre... Morre logo... Aí... Eu vou mostrar pra vocês algo bem legal galera... A gente vai viajar pra cidade... Como se fosse uma vila... Dos Endermen... A gente só tem que achar... Vai ser um pouquinho difícil achar o portal... Pra essa cidade... Vamos tentar olhar aí pra cima... Olha... Ficou minha flecha lá em cima... Pegando fogo ainda... Vamos ver se a gente acha aqui na ilha... Do dragão... Caramba... Ui... Sai fora mano... Que que é isso... Tem que ter mais cuidado pra onde eu tô olhando aqui... Oh... Caramba... Bom... Como eu falei pra vocês... O episódio vai ser um pouquinho longo... Porque... Eu não sei... Quanto tempo eu tô passando... Olha só... Ficou até alguns cristais aqui... Eu acho que eles nem foram modificados também... Olha só... Esse dragão... É... Esse... Mundo final que eu peguei... Tava bem difícil hein... Porque tinha cristal até... Não querer mais... Opa... Deixa eu ver se é ali... Vamos tirar um cristal desse... Que da hora... Uhuu... Hehehe... Ah... Não é ali não... Olha só galera... Agora... Parece que tem outras ilhas aqui em volta do... Da ilha principal... Só que... Essa... Sai daqui mano... Que isso... Só que essa aqui não é... A ilha que a gente tá procurando ainda... A gente vai ter que andar um pouquinho mais... Vamos gastar um pouquinho de... De pérola do fim aqui... Porque a gente pode né... Eu tenho que achar um tipo de estrutura que vai tá flutuando... No ar hein... Caramba... Olha só... Vamos pra lá... Eu tô perdendo muita vida também... Não tô preocupado com isso né... Bom galera... Se eu não achar... Vai ter que ficar pro próximo episódio mesmo... Aí eu vou ficar muito triste... Mas é... Opa... Dois Endermans... Sai fora mano... Sai daqui... Sai rapaz... Você é doido... Morre... Uh... Ai meu Deus... Uh... Aqui no portal do que o dragão fez não é... Mas acho que tem como a gente voltar né... Deixa eu ver... É... Tem como a gente voltar normal... Caramba... É galera... Acho que vai dar algum trabalhinho aqui pra eu achar... Então... Eu acho que... Bom... Eu não queria fazer isso... Mas vai ter que ficar pro próximo episódio... Senão vai ficar muito grande... Ainda mais esse cachorro latino aqui também... Não vai ficar legal a nossa gravação né... Eu quero descobrir o lugar lá com vocês aí... É... Eu prometo que eu vou jogar até achar esse... Portalzinho... Eu não sei se eles retiraram né... Talvez por algum bug... Alguma coisa assim... Mas tem um... Eita pega... Tá dando um travamento aí na música... Caramba... Que medo... Bom... Eu ainda não achei mesmo... A entrada... Bom... Vai ter que ficar por aqui mesmo galera... É um tipo de estrutura no ar... Só é acessível o portal se a gente jogar uma pérola do fim... E aqui na dimensão final... É bem fácil achar né... É só matar os Endermans... Bom... Mas é isso aí... Infelizmente eu vou ter que terminar aqui... O nosso... Episódio... Espero que vocês tenham gostado de... Algumas das modificações que eu mostrei né... Tem muita coisa ainda... A maioria das coisas vai ser nesse... Nesse lugar que a gente vai achar né... Que eu ainda vou procurar aqui... Mas eu espero que vocês tenham gostado... Deixa aí o seu gostei... O seu comentário... E se você não é inscrito ainda no meu canal... Fique livre aí para se inscrever... E é claro... Vamos aguardar o próximo episódio... Com as novidades aí... Dessa cidade... Da dimensão final... Certinho galera? Então se você gostou... Não se esqueça de compartilhar... Falou! Valeu!